Eu tenho saudades de tuas, Sara. Nós estávamos tão bem, desde a última vez que nos separámos, que eu nunca mais pensei que nos podíamos voltar a separar. Nuno, eu pensei o mesmo. Mas é como estamos agora. Separados. Ouve, nós já passámos por muitas coisas. E se as ultrapassámos sempre, não é agora que vamos falhar. Ah, Nuno, desculpa, mas eu não consigo fazer isto. Mas porquê, Sara, se nós gostamos um do outro? Sim, eu gosto de ti, Nuno, eu adoro-te. Mas eu não posso estar com uma pessoa que não me conhece. Ouve. Eu sei que estive mal quando pensei que querias abortar. Oh, Nuno, estiveste mal quando pensaste que eu queria abortar. Estiveste mal quando querias que eu abortasse. Foi uma coisa atrás da outra. Mas o que é que és que eu faça? Eu fui apanhar de surpresas. Oh, Nuno, eu também. E se eu estivesse mesmo grávida, como é que era? O que é que íamos fazer? Eu queria ter o bebê e tu não. Nuno, nós neste momento estamos em caminhos completamente diferentes. Pensamos de maneira diferente e não queremos as mesmas coisas. Eu pensei muito. Mas eu acho que não consigo fazer outra coisa. Estás a acabar comigo, Sara. Estou, Nuno. Oh, Sara. Nuno, eu neste momento preciso de alguém que esteja sempre ao meu lado e que me apoie e que me ajude em tudo o que eu preciso. Mas eu faço isso. Nuno, todos os momentos que nós passámos foram maravilhosos. Maravilhosos. Mas é melhor assim. Eu vou ter com a Sara, André. Fique-se com o Nuno, ok? Então, meu. O que é que se passa? O que é que se passa?